Fala galera do Arquibancada Tricolor, eu sou o Pravato, estou vindo aqui pra gente falar um pouquinho sobre o São Paulo 1-Flamengo 3, derrota muito dolorida no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Bom, e antes da gente falar um pouquinho sobre isso, só pedir o like pra vocês, inscrição aqui do canal e também pra quem puder ser membro, pra ajudar o Arquibancada Tricolor e também acessar o nosso site que é o www.arquitricolor.com. Então vamos lá, quem puder dar uma força aí pra gente, é sempre bem-vindo pra gente poder continuar fazendo esse trabalho aqui muito importante, esse trabalho independente de qualidade, que já está no ar há 14 anos. Inclusive tem aqui um QR Code pra você poder fazer um Pix, qualquer valor, quiser mandar um centavo aí fica à vontade, tudo é muito válido pra nós. Bom, primeira coisa, o São Paulo jogou de gol pra igual pro Flamengo, e isso não sou eu que falo e nem mesmo as estatísticas, né? Isso é a declaração do Mauro César Pereira, grande flamenguista, muito conhecido por suas polêmicas e tudo mais, mas o Mauro César foi bem claro, né? Que o São Paulo de Rogério Semi amassou o Flamengo de uma forma que o Palmeiras não fez e nem o Atlético Mineiro. Então, ou seja, o São Paulo jogou bem, jogou de gol pra igual, o 3x1 não reflete, né? No caso, o 1x3 não reflete aquilo que aconteceu dentro do jogo do Monubi. E se vocês olharem as estatísticas, é surreal, né? O São Paulo venceu em tudo, né? Em posse de bola, em chutes a gol, em escanteio e tudo mais, mas não é a estatística que conta. A única que conta, na verdade, é bola na rede. E essa, infelizmente, o São Paulo só colocou uma pra dentro, o Flamengo colocou três e venceram o jogo e deram um grande passo rumo à final da Copa do Brasil. E a gente já sabia também que era muito, muito, muito difícil mesmo, né? Na última live que eu fiz aqui, que foi o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil, eu até brinquei que o time reserva do Flamengo só não era mais favorito que o time titular. E eu mantenho essa posição. O time reserva do Flamengo, ele é mais favorito até do que o Corinthians e o Fluminense. O São Paulo era o último dos quatro favoritos. No caso, como você põe o time reserva do Flamengo, o São Paulo seria o quinto favorito da Copa do Brasil. Mas a gente é torcedora, a gente espera realmente que o time vença. Os nossos palpites mesmo aqui da Copa da Tricolor eram palpites muito favoráveis. Eu estava esperando um 2x0 porque, assim, eu tinha uma certa esperança de ser um jogo perfeito. Era a única chance do São Paulo chegar lá. Mas, logicamente, que no fundo ali do coração, até mesmo quando você pensa somente com a razão, você sabe que é muito complicado. Mas, novamente, né? Por tudo que o São Paulo produziu em campo, o São Paulo merecia muito mais. O goleiro do Flamengo, o Santos, ele fez quatro defesas, o João André só fez uma. Então, ou seja, o jogo era para ter acabado 5x4 para o São Paulo se não tivessem goleiros em campo. Apesar que parece que o São Paulo, em alguns momentos, não tem, né? Mas isso fica um assunto para um outro tópico. Também tem uma coluna minha lá no arquibancar da Tricolor falando sobre essa questão do goleiro, que faz tempo que o São Paulo não tem um goleiro do tamanho da sua relevância, do tamanho da sua grandeza, né? Falando agora um pouquinho também sobre... É assim, antes de falar esse termo, eu quero só negociar um negócio aqui com vocês. Quando eu falar sobre a torcida do São Paulo, eu não estou falando sobre toda a torcida. Eu estou falando sobre um grupo, sobre uma porcentagem, tá? Então, eu vou falar o seguinte. A torcida do São Paulo já não entendeu qual o patamar que o time está, né? Isso não é de hoje, vem de muito tempo, então tá bom? Quando eu falo essa torcida não é a torcida toda, é uma parte da torcida. Então, vamos lá. A parte dessa torcida não entendeu onde que o São Paulo está. São Paulo hoje não está disputando com Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. São Paulo, se bobear, não está nem disputando com Corinthians, Inter, Fluminense e Atlético Parnaense. O São Paulo, ele está em outro patamar, ele está em outra prateleira. Precisamos entender isso. O São Paulo está falido. O São Paulo tem milhões em dívidas. Para vocês terem ideia, o São Paulo definiu metas para 2022 que nenhuma delas era título. Não tinha título em nenhum torneio que disputasse. São Paulo teve duas metas de final, que era uma no Paulistão onde foi atingida. Uma na Copa Sul-Americana, que estamos a um passo de lá. Uma quarta de final da Copa do Brasil, que alcançamos, até dobramos essa meta. E também um sexto lugar do Brasileirão, que na minha opinião vai ser muito complicado de conseguir. Mas, assim, se vocês forem pensar até mesmo na questão da Copa do Brasil, qual que deveria ser o pensamento... Qual que foi o pensamento da diretoria, do conselho, no ano passado, quando definiu essa meta? O São Paulo, talvez, enfrentaria um América Mineiro nas oitavas, passaria, e talvez pegaria um Palmeiras, um Flamengo, um Atlético Mineiro nas quartas e pararia por ali. A gente acabou dando uma sorte, um azar que virou sorte de pegar o Palmeiras nas oitavas. Passamos nos pênaltis lá. Grande classificação mesmo, pelo momento dos times. Pegamos o América Mineiro, passamos, também chegamos na semifinal. Só esse jogo da semifinal rendeu quase 16 milhões para os cofres do São Paulo. Uma pena que a gente sabe é que esse dinheiro não vai ter um bom retorno lá dentro, né? Que os caras já fizeram empréstimo para pagar o salário atrasado, aí não pagaram o salário, estão falando agora que vão usar o dinheiro da vinda do Casemiro, do Real Madrid para o Manchester United. Ou seja, aí daqui a pouco não vão usar também, e aí nem sabe para onde o dinheiro vai, né? Porque as coisas no São Paulo, elas não são feitas de maneira clara. Muita vez por isso também as pessoas que estão lá dentro, não importa se seja situação ou oposição, elas não querem simplesmente uma SAF. E sabe por que elas não querem? Porque vai acabar oba-oba, vai acabar distribuição de ingresso, vai acabar estacionamento gratuito, vai acabar filho de diretor pegando informação privilegiada e jogando em rede social. Então isso tudo vai acabar com a SAF, né? A gente sempre vai ser favorável a isso, que a gente quer o São Paulo sempre evoluindo. Finalizando aqui, não existe trabalho, não existe resultado sem trabalho. É isso que parte da torcida precisa entender. Tem, sei lá, 15%, 20% em rede social querendo que o Rogério seja mandado embora, que metade do elenco seja demitido e tudo mais. De novo, vocês querem mandar técnico embora de novo, mais uma vez? Ou seja, não dá certo? Até quando que a gente vai continuar com essa mentalidade pequena de time brasileiro? De manda embora, manda embora, manda embora. Olha aí o Atlético Mineiro, manda embora lá o treinador lá, que também não era lá essas coisas, culpa da diretoria que não contratou um treinador experiente, trouxe o Kuka, caiu, caiu, caiu de qualquer forma e está super mal no Brasileirão. Adiantou alguma coisa? A mesma coisa assim, também não adianta você ter um caminhão de dinheiro, contratar 10 jogadores. A gente já viu muitos exemplos do futebol brasileiro, de times que contratam 8, 10 reforços. Não é simplesmente isso, você precisa ter um tempo de treinamento, pré-temporada, precisa pensar numa série de fatores. É isso que as pessoas não entendem. Esqueçam que a temporada 2021 do Rogério, o Rogério treinou o time por 13 jogos, não deu tempo de fazer nada. Ele basicamente assumiu o time do Crespo, novamente que não deveria ter se tornado embora, só acertou a casa ali para não ser rebaixado. O trabalho dele começou este ano. Ele pegou um elenco montado lá por Crespo, não vai nem falar de nisso, porque o Dini só recebeu o Luciano como reforço. E o Rogério, na verdade, só vai poder mostrar o trabalho dele no ano que vem. Será possível que vocês não conseguem esperar? São Paulo está quase chegando a 100 gols na temporada. Isso que estamos no final de agosto. Eu não lembro agora se foi em 2020, 2021, que o São Paulo quase que não chegou a 100 gols no ano. Então seja, calma pessoal, calma com as críticas. As críticas têm que ser direcionadas para quem? Para a diretoria, que disse que não aumentaria o preço dos ingressos acima lá do preço popular. Botou uma bica lá, não conseguiu botar 60 mil pessoas contra o Flamengo. Tem que criticar a diretoria que não foi atrás de goleiro, que trouxe o Felipe Alves em cima da hora só para a Sul-Americana, que trouxe o Bustos e o Ferrares também só para a Sul-Americana. O São Paulo, a gente precisa criticar as pessoas certas. Não adianta ficar pedindo a cabeça do Rogério aqui, tem que dar tempo para o cara trabalhar. Agora vai acabar essa temporada, ele vai ter uma pré-temporada. A gente espera que o São Paulo realmente faça uma pré-temporada decente, que não comece a jogar com 20 dias de novo no Paulistão, para a gente poder ver os frutos. E aí tirar esses jogadores que realmente não agregam nada. Tipo o Eder, que ganha 600 mil reais, e infelizmente a gente sabe que não tem agregado mais nada. Então assim, muita calma, vamos direcionar as críticas corretas, vamos apoiar o time contra o Atlético-Goianense agora na Sul-Americana, que se a gente passar, a gente vai para a final, jogo único contra dois times que, querendo ou não, que não tem um retrospecto tão bom na América do Sul, e a nossa chance de voltar para a Libertadores e ganhar uma bolada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira arquibancada. citem aqui nos comentários se vocês querem que eu continue trazendo essas opiniões. E se der certo, eu continuo falando aqui com vocês. Beleza? Like, inscrição e até mais. Abraço. Tchau, tchau.